Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward no desafio do Gelo Marinho 2.0 e infelizmente não vai rolar, a Ana não vai conseguir treinar eles porque precisa de 8 de animal. Se eu clicar com o botão direito aqui, está escrito ali, precisa de 8 para poder treinar eles. E a Ana atualmente só tem 1.8, ela consegue melhorar e sair com animais mais fracos um pouco, mas o ideal seria um outro para ajudar. Vamos acelerar, o que eu posso pesquisar aqui que a Ana não está fazendo nada? Apesar que se eu esquartejasse os humanos, eu ia perder uma boa quantidade de carne, mas eu ia ter moeda de troca que seria a pele, mas é melhor esperar os comerciantes de produtos exóticos, não é isso? Acho que é os produtos exóticos que compram pele humana e eles pagam bem. Então se caso acontecer deles aparecerem, a gente vai nessa direção aí. Fora isso, eu peguei aqui a porcaria do pacote de Gênesis, mas ele está decaindo porque eu preciso dessa construção aqui. Banco de Gênesis, se eu não colocar aqui dentro vai quebrar. O produto exótico saiu do... Ah, estavam de produtos exóticos aí? Putz, nem vi se eles compravam pele humana, mas acho que não comprava não. Se eu comprasse, eu teria visto. Tá, vamos acelerar e vamos ver o próximo evento, o que vai ser. Por enquanto, eu preciso colocar esse Gênesis aqui, mas eu vou gastar... Gastar com isso aqui, super tolerância ao frio. Preciso colocar isso aqui na Ana, mas eu não sei se vai rolar, vamos... Está meio enrolado aqui, o negócio está feio para o nosso lado. Eu tenho uma outra lâmpada aqui, né? Eu só fui ver bem depois. Aqui, tem uma lâmpada aqui, que eu acho que o consumo dela é menor. Deixa eu girar ela para cá. Construir aqui. Ela consome... 650 watts. E eu acho que ela tem a mesma função dessa aqui. Eu vou desligar só. Ela. Vamos ver se está crescendo aqui. Está crescendo. Nem tinha visto. Ela consome menos, bem menos, muito menos ela consome. E o que eu preciso no momento aqui é só isso aqui. Então, me matei à toa, né? Podia ter conseguido colocar isso aqui desde o começo, mas eu nem sabia dessa lâmpada aqui. Mas eu acho que ela é do mod, né? Eu quase certeza. Não sei se ela é de alguma das DLC, não. Porque a lâmpada de parede, ela é... Ela é do mod. Ela é do mod, ela dá uma quebradinha no desenvolvimento, né? Tá, mas já que está aí, eu vou usar. Mas, bom, eu já conseguiria manter a lâmpada solar ligada, né? Isso aí não é problema. Vamos esperar o próximo evento agora, que está de rosa. Eita, só porque eu falei. Invasão. O Ossafoteu. Quase, quase, hein? O que eles estão vindo aqui? Estão vindo de porrete. Os três. O que eles têm de... Menos 42. Menos 17. E menos 46. Algum deles é lutador. Muito neurótico. Nudista, atirador cauteloso. Ótima memória. Não, nenhum deles é lutador. Então, não vai ser tanto problema assim, não. Vamos soltar aqui. Eu acho que eles chegam até mim. Mas... Espera aí, deixa eu fazer... Estou com a granada na mão, né? Eu vou chamar eles para fora. E vou forçar eles a vir atrás de mim. Vou forçar eles a vir atrás de mim. Eles vão atacar agora ou não? Pô, eles vão se preparar. Putz, que beleza. Tá bom. Só acelerar e deixa rolar. E aí dá tempo deles se arrebentarem todo. Vamos ver aqui, ó. Tremendo. Tremendo. E tremendo. Tá muito frio, pô. Ó, já hipotermia leve. Não vai dar nem tempo. Muito bom. Assim que eu gosto. Vou acelerar o jogo aqui no talo. Hipotermia séria, ó. Mais comida para as crianças. Cápsula de escape. Espera aí. Vamos ver o que veio na cápsula de escape. É o Clark. O que o Clark tem de bom? Ele morre em seis horas. Tá com hipotermia tremendo. Ele deve estar com roupas de frio. Tá com menos trinta. E o Clark... Ele tem três de animal. Mas ele é um ótimo lutador, hein, mano? Eu já consigo suportar dois já aqui, viu? E ele tem vinte e dois anos. Ele é novo. Eu vou tentar. Eu vou tentar pegar o Clark. Se der bom... Deu bom. Primeiramente, eu preciso de uma cama para ele. O superior arqu... Ah, dá para pôr aqui, ó. Arquiteto. Estrutura. Aqui, mobília. Local para dormir. Aqui. Assim. Vai lá buscar ele agora. Espero que dê tempo. Espero que dê tempo. Porque ele é um bom lutador. Ele vai me ajudar. Ele atira bem pra caramba. Apesar de eu estar sem arma, né? Eu preciso de arma. Meu Deus do céu. Como é que eu consegui fazer isso? Eles não vão chegar. Depois eu termino tremendo, tremendo. Esse aqui já vai cair, né? Será que eu consigo convencer eles a vir pra cá? Eles vão... Não vai dar. Eles vão... Eles vão passar direto. Vão vir na base. Esse é o problema de não ter a base aberta, né? Pra... Aí, agora deu bom. Vieram atrás de mim. Pronto. Agora eu posso fazer o resgate. Na verdade, eu preciso primeiro tratar ele aqui sem medicina e depois carregar, né? Porque de frio eu acho que ele não vai morrer. Não caiu. Show. Potermia extrema. Esses daqui não vão aguentar o tranco. Só não sei se eu vou conseguir... Vou acelerar aqui o jogo um pouco. Nave de escravo. Putz, eu tô longe, mano. Mas tudo bem. Ela não vai embora agora. Potermia leve ainda. Caramba. É 35% que muda, né? Eles vão tentar vir no porrete, né? Pra cima de mim. Esse aqui tá 25% e esse aqui tá 23%. Eu não vou conseguir salvar esse cara. Eu tenho que tentar tratar ele. Pelo menos pra ele não morrer, né? Pra evitar a morte aqui. Vamos ver se dá tempo. Eu acho que não dá tempo. Não dá tempo. Droga. Deixar eles pra cá. Não, eles têm que passar pelo... Eles têm que passar pela parte fria aí também. Vamos ver se eu consigo tacar a granada. Acho que mais ou menos... Aqui. Ah, não tacou. Agora não dá tempo de tacar a granada. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Taca. Aí. Deu bom, deu bom. Deu bom. Pegou? Não pegou. Mentira. Ah, ele vai morrer, mano. Putz, como esse modo é punitivo. Pô, termina leve ainda. 29%. Droga. É 35% pra ficar séria. Quanto falta pro Clark morrer? 3 horas. Talvez dê tempo. 30% ainda. Mas que saco. Eu preciso de ajuda, gente. Ajuda, velho. Vamos lá. 31%. Ele já tá bem mais lento que eu. Dá pra tentar mais uma granada. Boa. Aí você vai pegar. Nice. Ah, morreu. Filha da mãe maldita. Eu não acredito, mano. Esse cara aqui, ele é do rival, né? Então, eu só vou... Mano, deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora que eu também já tô tremendo já. Tá 11%. Deixa eu ver o que a nave de escravo tem pra mim. Tava indo tão bem. Calma de psico pra me ajudar. Vamos lá. Putz, tem um revolvão ali, hein? 3 oitão ali. Tô precisando. Só que eu não tenho o que trocar. Eu vou ter que vender esse cinto escudo, né? Apesar que, putz, se eu arranjasse alguém bom de porrada, esse cinto escudo aí ia me servir. Mas eu posso trocar o cinto escudo pelo revólver agora, infelizmente. Vender mais componentes não é muito bom, não, viu? Eu já vendi componente demais. Eu preciso desse revólver aí, eu tô sozinho. Eu vou ter que trocar o cinto escudo pelo revólver. E ficar com o troco, né? Tá. Tá, vamos nessa direção aí, infelizmente. Pronto, equipe o revólver. Pronto. Aí, boa. Bom, vamos lá. Eu tô com o calmante psico, certo? Apareceu uma missão. Ia atacar a nave de escravos aí, mas... Não rolou. É... Favor real e pilhado de transporte. Mano, isso aqui é muito bom. É... Agora que eu tô com o revólver, Mano, eu vou aceitar pelo... Descomponente avançado também tem um valorzinho interessante, hein? Medicina Glitter Wood vai me ajudar mais pra frente, mas eu tenho bastante dela já aqui. Vou pegar pelo favor real mesmo. Aceitar com a Ana. Pronto. Transporte chegou. Pior que ela tá descansando, né? Certo. A arma deles é biocodificada, então não vai rolar. Ó, biocodificada. Biocodificado. Eu tenho que defender o... O Cuxa. Porra, que nominha, hein? Tem que defender esse cabra aqui. A roupa dele é boa, hein? Tudo excelente, ó. Esse manto aqui, hein? É fraco. Putz, ele vai cair de frio também, né? Como é que tá a Ana aqui em termos de descanso. O único problema do dispensador de pasta de nutriente é que a gente não consegue forçar o colono a comer nele, né? A gente pode fazer um esqueminha que... Você vai trocando, né? Ou vai fazendo várias pastas de nutriente e vai deixando no chão. Também dá pra fazer isso. É uma opção. Se eu for pra lá com fome... Apesar que eu tô com calmante... De ciclo, então eu vou lá. Vamos desconstruir aqui. Eu já fico por lá mesmo. Ela tá com comida? Deixa eu ver. Não, não tá. É que se eu... Acordar ela agora... Não sei se ela vai comer. Ah, foi. Boa. Muito bom. Ó, vamos ver, ó. Ela tá... Mesmo assim, ela tá pegando do chão. É que tem que fazer alguma coisa antes, né? Acho que eu tenho que proibir ela de comer. Acho que é alguma coisa assim. Tá bom. Vem, Ana. Desce aqui. Se constrói. Vamos acelerar. Planta de arroz morreu por causa do frio. Ai, que beleza. Estamos no invernão, né? Pior que não. Abri o maio. Não, já pega tudo logo, pô. Pega tudo. Simão já tá todo arregaçado. Ó o ataque de Vizu aí, ó. Onde eles vieram. Tá. Putz, mano. É tribal. Nem precisa ficar aqui. Opa, menos 41. Esse cabra aqui tá aguentando. Casaco de pano. Casaco de couro. Os dois não tem muito isolamento, não. Mas casaco é melhor do que nada, né? Eu preciso deixar esse cara vivo, né? O Cuxa. Vou deixar eles virem pra cima. E aí, quando o Cuxa desmaiar, eu vou lá e salvo ele. Desmaiou. Só porque eu falei, droga. Resgata. E os cabra não aguentaram, não. Os caras caíram tudo, mano. Os caras que estavam defendendo. Que maldito. Tá, deixa eu trazer ele pra cá, pro quentinho. E aí, eu consigo brigar um pouco com esses caras aqui. Deixa eu ver aqui como é que ficou a situação. Esses daqui não tem problema, tá? Eles morrerem, porque... As roupas deles seriam interessantes, né? Eles vão bater até matar. Ó, o Cuxa segurou. É pra que se matar... É que se matar... Aí, tá vendo? O acidificador vai... É, eles estão bem protegidos contra o fio. Esse aqui tá com hipotermia séria. É, mas eles vieram pra matar mesmo. É que se eu desvestisse, eu conseguiria pegar as roupas deles, né? Deixa eu voltar aqui. Vai acertar não, né? Eu consigo te acertar antes de você. Ou não? Não, mesma distância. Ah, me acertou, mano. Toma. Toma. Pronto, resolvido. Bora pra casa, Ana. Tratar as feridas. Ou, a minha acertou aonde? No tronco ou no fígado? Puts. Ele não vai conseguir fazer aqui nada, né? Acerta ele, Ana. Aê, boa. Mais um, mais um só. Nice. Minha garota. Vai se curar. Priorizar o tratamento. Só pra não morrer, né? Tem que liberar os corpos pro robôzinho pegar. Tô esquecendo disso. Esse aqui caiu agora. Permitir. A arma precisa quebrar depois. Senão ela fica no mapa aí me enchendo o saco. Libera aqui pro robô pegar. Libera aqui. Libera aqui. O arco deixa no chão. Libera aqui. E tem mais um corpo aqui em cima. Nice. Tamo indo bem. Tamo indo bem. Só não deixa a porta aberta, né, Ana? Porque aí vai morrer toda a plantação de arroz de novo. É que eu tô tratando ele, mas nem precisa. É aqui, ó. Só colocar aqui a missão aqui, ó. É... Não, peraí. Ele já tá vindo? Não, tá escrito conteúdo nada aqui. Mas eu acho que ele tá vindo. Entrando no transporte. É isso mesmo. Beleza. Conseguimos completar essa missão. E a Ana tá... Um corte no fígado. E outro no tronco. Canagem, né? Mas a missão vai ser completada. É isso que importa. Uma comidinha aqui, ó. Pra pegar. Nice. Muito bom. Ok. É... Não dá pra ver o que eu ganhei aqui de... Né? Porque a quest tá meio zoada. Mas o importante é que eu ganhei o favor real. A pilhagem do transporte já foi automática. E esse cabra aqui... Como é que tá a roupa dele? Tá inteiraça, né? Pena que é de couro. A minha é muito melhor que essa. Mas ele tem uma touca. E eu não tenho touca. E essa touca tá boa. Ô, Marcelo. Tá viajando, pô. Desveste o cara lá. Libera isso aqui. Que é comida. É muito bom, hein? Deu bom. Nice. Já veste aqui, ó. Forçar. Faixa de pano também. Eu não tenho slot, né? Tenho slot disponível. O que mais que ela tem de item aqui? Que ela pode colocar. Nossa. Ah, tá. Beleza. É, a máscara já foi pro espaço, né? Essa roupa é pior. Tá. Beleza. Fiquei com o isolamento melhor ainda. Menos 67. Agora eu suporto de frio. Pega a comida. Essas armas aqui. Preciso destruir elas. Ô, Ana. Já que você tá aí... Prioriza o transporte. Isso, garota. Lá você come. Sei que a refeição é boa. Mas lá você come. Acelerar aqui. E o bichinho deixa ele trabalhando. Nice. Ela já tá suportando até... Não nasceu ainda o lobinho, hein? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Vai dormir, Ana. Aí, garota. Muito bom. Tá dando bom, hein? A aninha já tá aplicando aqui a limpeza da área. Já tá se curando já. 88%. Até que ela se tratou bem, ó. Até que ela se tratou bem. Ó, deu a luz o lobo do ar. Tipo, temos um filhote, hein? Tá aqui já. Oxe, tem dois filhotes. Ô, louco. O que é isso, pô? Explodiu a população de lobo. Esses bichos aqui, eles aguentam a temperatura até menos 30, né? Mas eles estão aqui fora aqui. Eles não estão tomando dano. A temperatura que eles suportam... Ah, é menos 55, né? Menos 30. Tô viajando. Menos 30 era o cachorro. Certo, viajante se jun... Ué? Pera aí. Vamos ver se é bom. É... Um pirata espacial chamado Pirosita chegou e quer se juntar à colônia. Ele está disposto a contribuir, mas não vai sair voluntariamente. Alegando não ter nenhum outro lugar pra ir. Você pode escolher derrubar ou expulsar. No entanto, seus colonos ficarão incomodados em expulsar alguém em necessidade. Os meus colonos, no caso, sou apenas eu. Então, como eu tô precisando de mais gente aqui, de mais mão de obra e eu tenho comida disponível agora pra alimentar duas pessoas, eu vou confirmar. Vamos aceitar o Pirosita. Certo? O Pirosita, o que que ele é? Vamos ver aqui com calma. Vamos no perfil dele. Ele é feio e delicado. Tem 10 de mineração. Infelizmente, tem 3 de animal. Tem um bom intelecto. Gosta de atirar e gosta de corpo a corpo. Veio com faca. E ele é dos cava-terra. Legal. Não tem montanha aqui pra você escavar. A mineração dele é aumentada, porque ele é dos cava-terra. Bom, vamos ter que colocar uma cama pra ele. Ele veio com que roupas? Ele veio com menos 20. Tem um casacão aqui pra você já. Já pode vestir, que é melhor que nada. Eu não quero ninguém tremendo de frio aqui, não. Certo? E tem uma roupa pra você também, que é essa aqui. É melhor do que... Tá, vamos lá. Agora temos que pôr o nome da colônia. É... Deixa eu pensar. A galera sugeriu. Deixa eu ver quais foram os nomes lá que foram sugeridos. Vamos lá. Então, o nome da facção ficou... É... Osso Congelado. É o nome da nossa facção. E o nome da aldeia do nosso assentamento chama-se Yakutsky. Que é aí um... Eu acho que é a cidade mais fria do mundo. Alguma coisinha. Fica na Rússia lá, né? O bagulho lá é louco, né? Menos 70 pra baixo. Certo? Então... Facção Osso Congelado. Vila de Yakutsky. Começa agora. Depois de 6, 7 episódios. Pessoas chegaram. Beleza. Ele já vai chegar se vestindo. Eu preciso trazer pra cá também o quê? Bom. Ele vai ficar na faca, né? Eu vejo... Putz, acabei de vender o cinto escudo. Ah, mas também não tinha jeito. Eu precisava de um revorvinho, né? Precisava de um revorvinho. Mas ele atira bem também. Não é um problemão não de... Colocar aqui, ó. Mobília. Um localzinho pra ele dormir. Que por enquanto não tem material pra construir. É... Definir colono. Pirosita. Definir. Só que não vai ser Pirosita, né, mano? Vamos ver aqui quem é o membro que vai ser o Pirosita. Pronto. Sortei aqui todos os membros do canal. E o escolhido foi... Cadê? Perfil. Seja bem-vindo. Fábio Moroni. Acho que dá pra pôr assim, né? Fábio Moroni. Muito obrigado, cara, por seguir o canal. Seja bem-vindo. Fábio Moroni. É que fica o nome ali no meio, né? Mas a gente sabe que é ele. É... Tá. Na hora que eu fiz o sorteio, veio o nome de uma mulher primeiro. Que foi a Gisele. Tá? E aí se aparecer um colono do sexo feminino, aí ela automaticamente já vai entrar. Porque ela foi sorteada primeiro. Mas eu quis manter aqui o sexo. Certo? Vamos acelerar. E rezar pra vir um bom evento. Essas roupas aqui. Ah, tá. Não é roupa não. É os restos mortais. Eu tô cheio de cachorro. Olha aí, ó. Já tá dando bom, já. A Ana se curou. A Cadela deve estar grávida de novo. Deixa eu ver aqui qual que é a situação dela. Essa é a fêmea. Não, ela não tá preenha ainda. Mas já já ela vai ficar. Já já ela vai ficar. Os cachorrinhos aguentam aqui bastante temperatura. Eu acho que eu vou colocar a cama deles aqui, ó. Colocar aqui nessa área. Certo? E pode trazer pra cá estoque, armas, permitir build codificado. Não. Não permitir build codificado aqui. E nem não fundível. Não. Aqui pode deixar. Certo? E aqui? Armas. Tá. É que aqui ele só vai ficar se tiver de 0 a 51, né? Vou fazer o seguinte. Vou colocar 100%. De 0 a 100. Pra trazer todas as coisas que eu não quero aqui. Então não permite fundível. Aí pronto. Já tá trazendo pra cá as tranqueiras. Eu acho que isso aqui eu posso... Essa madeira aqui eu posso pegar pra mim, né? Ah, que se deve. Vou acelerar. Calma, antipsico. Tá acabando. E aí pesquisa... Vamos pra refinação de psicoide? Eu preciso... Eu trouxe mais aço, mas eu acho que não é o suficiente pra... O pacote de genes já tá em 70%. Eu queria muito entrar na biotec nessa série o mais cedo possível. A bombinha de poluição aqui é interessante também, né? Só que não agora. Não vai rolar agora, não. Custar 4 componentes e 200 de aço. Eu preciso guardar pelo menos o banco de genes, né? E tomar cuidado com esse negócio de ficar... Eita, não tem aço suficiente. E tomar cuidado com esse negócio de... Acelerar. De ficar... Tá, peraí que ele não pode entrar ali também. Agora que eu me toquei que ele tá entrando ali, ó. Cronograma. Vamos copiar... E colar aqui. E aí ele... É área 2 também. Pra ele parar de entrar ali na área dos cachorros. Dos dogs. Será que não vale a pena... Eu deixar todos os cachorros lá dentro? Tá, vamos acelerar. Já tenho filhotes pra vender, né? Aurora pra melhorar o ânimo deles. Muito bom. Aurora acaba muito rápido. Nave psíquica. Ela tá desligada por enquanto, né? Não, ela tá emitindo baixo. Ela tá emitindo baixo. Só que ela vai ir aumentando e afeta o gênero masculino. Por enquanto, só o Fábio seria afetado. É... Vamos dar um jeito nesses cabras aqui. Todos eles... São ataque à distância. Se eu colar neles... Já com granada... Comerceiro de combate. Vamos ver aqui que a gente consegue aprontar. Vamos lá. Já já os mecanóides vão acordar. Vamos ver aqui o que nós temos. Granada de pulso tá 408. Se eu vendesse todo o meu ouro agora... Eu conseguia 439 na mão desses caras. Submetralhador aqui, ó. 460. Acho que dá pra ir, hein? Ah, dúvida cruel. Segurei esse ouro até agora. Ele vai me fazer falta. Eu acho que a melhor é a normal, né? Eu consigo comprar duas. Só tem uma, droga. Uma dela e uma espingarda? Não, até sobrou ainda. Não fecha a conta aqui. Eu tenho um revólver. Vou pegar... Submetralhadora normal. Aí eu não preciso... Também... Entregar todo o meu ouro, né? Dá pra deixar aqui... Menos 90. Menos 92. Pronto. Menos 85. Aí sobra 5. Ok. É, não tá ok, ok? Tem uma moeda de troca aí, que é a cerveja. É duro, viu? É duro. Pesado. Tá. Vamos fazer essa troca. Fábio, equipa lá. Você atira melhor, certo? E... Ok. Não sei se foi uma boa escolha, não, tá? Mas... É o que tem pra hoje. Se a gente colocar... Os cachorros na frente, dá bom. O pior é que isso aqui... Esse cabra aqui é perigosíssimo. É o feixe de Grazer. Mini lança-chamas. Não vai ser legal vir aqui, não, mano. Eu poderia distrair com os filhotes. Eu teria que acertar uns golpes bem acertados, viu? O ideal mesmo era meter um... A granada. Fazer o seguinte, ó. Vamos arriscar uma coisa. Deixa eu vir na velocidade aqui, que tá muito loucura. Equipa a granada, Fábio. A Ana tem 11 de tiro. Pega a metralhadora. Fazer o seguinte. Eu vou meio que criar aqui uma área. Criar nova área. Expandir área 3. Tipo aqui assim. 2, 3, 4 lobos eu tenho, né? Coladinho neles. Vou ter que matar esse cara aqui o mais rápido possível. Tá. Animais, área 3. E... Eu e meu mecanoide. Vambora. Chama todo mundo. Os meus dedos. Acelera. Os bichos vão acordar eles, será que se passar perto? Eu vou pra cá, pra baixo. Aqui, aí eu me escondo aqui atrás. Pior que numa dessas brincadeiras dessas eu perco todos os meus lobos, né? Lobinho vai acordar eles? Não, deitaram pra dormir. Deixa os filhotes chegar. Ó, eu tenho que pegar esse bichinho meu aqui, ó. E botar ele pra bater nesse aqui. E aí você vem pra cá? Hum, tá. Pera aí. Pera aí, não bate ainda não. Só vem aqui por enquanto. É que ali vai explodir a granada. Deixa eu trocar de lugar a área 3. Eu vou tentar só deixar eles distraídos com o lobo, com os lobos. É... A área 3 é aqui, na verdade, ó. E aí vão apagar essa área aqui. Eles deviam levantar, né? Ana vem pra cá. Estrategia agora, hein? Acorda, bicho maldito. Mas não vou acordar. Ir aqui. Não dá pra ir aqui porque tem uma porcaria de um... De um treco ali. Tá. Agora vamos lá. Você ataca aqui. Você ataca aqui. E você ataca... Esse aqui é o do lança-chamas, né? E você ataca aqui. E vamos rezar pros lobos saem correndo. Aí, boa. Beleza. Filhote de lobo morreu. Ok. Ataca a granada aí, mano. Ué. Não tá alcançando. Droga. Vai matar meu lobo. Esse bicho não morre, não? 16%? Ok. Morreu o lobo. Tá bom. Agora ataca esse aqui. Ele tá distraído. Nice. Ele ficou distraído. Boa. Aí, boa. Bom. Lobinho morreu. Ah, morreu 3, mano. Ficou só um vivo. Que droga, hein? Ah, é, galera. É isso aí, mano. Reward é isso aí. É... Desespero. Morte. E vamos meter bala nisso aqui pra quebrar já logo. Infelizmente, é o que tem pra hoje. Ah, fazer a limpa aqui logo. Pronto. Olha. Que beleza, hein? Ah, eu vou perder o... Não acredito nisso. Ah, que filha da mãe, mano. É... Pega isso aqui. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Agora tem bastante aço. Ah, não perdi. Ufa. Mas ficou no osso. E você também, Ana. Dá pra socorrer? Se der pra socorrer, melhor. Infelizmente. Putz, podia ter sobrado... Mas talvez se eu não tivesse trazido todos os lobos... Deixa eu tentar levar isso aqui. Não, muito pesado. Só pegar. Transportar. Provavelmente, se eu não tivesse trazido todos os lobos... Talvez eu não tinha me dado tão bem. E o Fábio já tá com hipotermia. Tá. Ok. E o Word, né? E o Word? É assim que funcionam as coisas. Pronto. Vai descansar. E o robozinho faz o serviço dele. Que é pegar as coisas tudo. Morreu o outro lobo. Pronto. Perdemos todos os lobos. Tudo que a gente investiu... Foi por água abaixo. Mas em troca de um monte de aço. Aço. Componente. Show. Vamos levar tudo pra casa e derreter. É. Praga na planta de arroz. Que beleza, hein? Ah. Deu bom já. Marcar tudo aqui pra corte. Apesar que eu não preciso nem marcar pra corte, né? Se eu desligar a energia, morre tudo. Depois é só ligar de volta. Ah, ok. Você não vai desligar não, Ana? Bom, o Fábio tá bem zoado, hein? Pegaram tudo lá embaixo? Beleza. Pegaram. Tem muito aço agora nessa brincadeira, hein? Acidente em cápsula de transporte. Um bravo chamado se acidentou em uma cápsula de transporte por perto. Está sofrendo de abar... Ah, não. Não, não, não. Não, 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 não. Aquele abraço pra você. Fábio, você consegue desligar aqui a hidroponia? Que aí já morre já e põe de volta. Beleza. Tem bastante refeições. Só preciso desligar aqui e colocar pra... O que a Ana tá reclamando tanto, hein? Privado de diversão. Ué. Fazer o seguinte aqui no cronograma. Colocar um pouquinho mais de recriação no finalzinho pros dois aqui. Certo? Apesar que agora eu posso pôr a recriação que... Melhorzinha, né? Bom, não tem por que isso aqui tá aqui. Nem isso aqui. É... Vamos fazer um açougue. Tarefas. Squartejar criatura. Deu ruim o projeto. O projeto Lobo do Ártico. Ai. Tem o que fazer, né? Reward sendo... Range, né? Range sendo range. Vamos ligar aqui de volta. Ô, Ana, você podia aí se divertir um pouquinho, né? Tomar uma... Tomar uma birita? Tomar uma birita ali. E você, Fábio? Como é que você tá de diversão? Tomar uma também. Vai dar aquele grauzinho. Vai dar uma melhorada na coisa, né? Certo. Vamos acelerar. Eu desliguei a hidroponia e as plantas não tão morrendo? Ah, tá. Porque não tá frio, né? Pronto. Isso aqui resolve. Só ligar de volta. Ah, zumbido psíquico na Ana. Droga. Acabei de me livrar de um masculino. É... Sucata sempre. O mecanoide pra desconstruir é no ponto de... É aqui, né? O ponto de fabricação. Vou colocar aqui, ó. Tarefa... Esmagar mecanoide. Fazer sempre. 176 de aço. Meu pacote de higiene tá no osso. Ah, Ana. Podia ir lá terminar o serviço, né? Esmagar os mecanoides. Davi de escravas. Vamos lá, pra gente finalizar esse episódio. Acelera. O que nós temos aqui de bom? As mesmas coisas de sempre. Uma espinha biônica avançada, ó. Ó o precinho. No precinho, né? Despertar. Achar psicoide. Bom, agora eu posso começar a plantar já uns negocinho pra fazer uns negocinho, né? Cês entenderam, né? Pra bom entendedor. Tá. Não tem nada. Eu sabia que não ia ter. Era só pra conferência mesmo. Certo. Quanto de aço eu já tô? 176. 191. Já derreteu todas as... Já, né? Já derreteu tudo. E a Ana, como é que ela tá? Já melhorou o ânimo dela? Já, já melhorou. Show de bola. Aí os dois tão se divertindo. Agora sim. Certo. Beleza. Vamos aproveitar que tá tudo bem pra finalizar esse episódio. Antes que aconteça algo de muito ruim. Deu bom por enquanto. Deixa eu desligar aqui pra não gastar energia à toa. O Fábio entrou. Certo. Os cachorros saíram. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. O que é o fim? O que é o fim?